O boneco assassino vem de mama aberta ao som do violino O boneco assassino vem de mama aberta ao som do violino Chega emocionado e pede pra beijar na boca Quer contar vantagem, falando que é o pegador Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela vamo E aí Yuri, você não, eu tô lá pra mamar, cara O idiota ali ó que beijou Tá beijando a mina aqui, mano, o bonde inteiro E aí, vou praze pelo, tu tá beijando a mina aqui, mano O bonde inteiro E aí, vou praze pelo, tu tá beijando a mina aqui, mano O bonde inteiro E aí, vou praze pelo, tu tá beijando a mina aqui, mano O bonde inteiro E aí, vou praze pelo, tu tá beijando a mina aqui, mano E aí, vou praze pelo, tu tá beijando a mina aqui, mano